Vim para o curso com uma expectativa e a minha expectativa era diferenciar de maneira clara e objetiva o papel do líder gestor e do líder coach. E para minha alegria, nesse primeiro momento, eu já estou tendo alguns referenciais que estão trazendo de maneira muito clara, efetiva, prática, esse diferencial. A didática é muito boa. Por quê? Porque ela passa por três pontos bem característicos. Um ponto que ela coloca os referenciais cognitivos, as ideias, o contexto, depois vem uma teoria e o que é difícil, que muitas vezes não ocorre aí fora, ocorre aqui dentro. Vem a prática. Eu queria pegar o súliva e levar para as minhas aulas. O cara dá um banho, ele tem uma metodologia de envolvimento, de participação, de referencial entre teoria e prática excelente. Para mim, hoje, há 32 anos de universidade, é com alegria que eu te digo que o súliva para mim é uma referência enquanto docente. Procurei uma instituição que fosse séria, tivesse credibilidade, tivesse um bom referencial teórico e que tivesse pessoas que estivessem comprometidas com a proposta que estavam trazendo. E aí eu encontrei a Slack. Tchau. 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 Tchau.